Alô inscrito no nosso canal da equipe da oficina Mobrace, estou eu de volta Estou eu aqui com um carro, um golzinho quadrado, pra quem conhece é um golzinho quadrado 1.8 Ixi, quem tá ali é o piloto de teste, o fera Golzinho quadrado de um cliente que nos trouxe aqui pra nossa oficina Fazer uma adaptaçãozinha no No motor, adaptação de que? Na adaptaçãozinha de um carburadorzinho de Fusca, um Solex Aí ó, um Solex Eu adaptei esse carburadorzinho aqui ó No motor AP 1.8, viu? Foi feita essa franja, eu fiz essa franja Beleza? Eu fiz essa franja Foi soldado e tudo planeado Junta O carburador só tá meio sujo, mas pensa num carburadorzinho Bom, ontem eu fizemos um teste nele Com um gicle de moto, certo? Com um gicle 118 Ele na garrafa, foi medido na garrafa Aqui na garrafa, ali dentro do carro E é porque tá vazando aqui ó Num retornozinho de combustível Aí ó, tá melando aqui de combustível Tá melando aqui ó Beleza? A gente vai já funcionar Esse Esse Filtrozinho aqui é de retorno de combustível, certo? Aí nós tiremos aqui ó Tirei aqui Tirei aqui e coloquei as mangueiras e botei lá pra dentro Na velocidade de 60 quilômetros, certo? 60 quilômetros E esse motor aqui é 1.8 Pra quem sabe esse motor aqui é um motor AP É um motor Muito potente Certo? Eu já possui um Um carro também Com esse mesmo motor aqui O motor AP 1.8 Aí o dono desse carro Optou Para a economia Devido ao nosso combustível Ainda ser um combustível muito caro No nosso país Deixa muito a desejar, né? Aí eu adaptei esse carburadorzinho aqui de Fusca Carburadorzinho de Fusca Foi feito a flange Certo? Eu adaptei nesse motorzinho AP O golzinho quadrado, beleza? E lembrando vocês que são inscritos no nosso canal Peço pra vocês nos ajudarem Eu aqui só sou entusiasta Certo? E a gente vai sempre estar Fazendo vídeo e colocando aí Postando no nosso canal Quero agradecer a todos que são inscritos no nosso canal Que se inscreva, curte lá Deixe seu joinha Compartilhe, né? E nos ajude a divulgar o nosso trabalho, pessoal Beleza? E vamos funcionar aqui o O motorzinho, né? Cadê tudo? Piloto de teste É o piloto de teste Legal? Esse aqui é o piloto de teste Piloto de teste Dá na chave Só na chave Só na chave, viu? Só na chave É, vai Volta a chave Volta É Volta pra trás Vocês estão vendo, né? Tá quase sem a descarga ali Tá quebrada a descarga Olha a lenta desse carro Ó, e é porque não foi nem Já agora de manhã Já deu uma Troque essa junta, né? A junta dele tava vazando, ó Tem uma juntazinha nova E é porque tá vazando combustível Olha aqui pra vocês verem, ó Pode dizer que der mentira Vai dizer que der mentira a mim, ó Ó, vazando, ó Ele fez em 10 quilômetros A 60 quilômetros Ele fez com 1 litro 10.2 Eu acredito que ele vá até a mais Na velocidade de 60 quilômetros Beleza? E eu fui nessa viagem aí Correndo risco Desliga aí Dá na chave de novo Desliga Dá só um tapa Na chave Volta Aí, ó Venha, ó De novo, piloto do teste Desliga Vai Só um tapa Vai Vai Aí, ó Venha, ó E é porque tá vazando lá, ó Nos ajude, pessoal A divulgar o nosso trabalho Se inscreva Se inscreva no nosso canal Nos ajude a compartilhar E acionar o sininho, né? Para que as notificações do YouTube Possam chegar até você Beleza? Lembrando, pessoal Eu aqui só sou entusiasta E tá aí o pilotão Piloto de teste Aí, ó Piloto de teste Isso aí, viu? Bom demais Bom demais, viu? É a primeira, né? Boca mole É, não Mas tá aí, pessoal Nos ajude a divulgar o nosso trabalho Isso aqui é um Uma adaptaçãozinha De um carburador de fusto Num motor 1.8 Certo? Num Gol Quadrado 1.8 Se você tiver Um assaveiro Ou qualquer outro carro Dá pra fazer a adaptação Certo? E aqui ele tá com Gicle 118 Gicle da alta E a altura do nível de boia Eu deixei com 38 Porque no Fusca Vazando lá no retorno Certo? No retorno tava vazando Mas depois a gente vai Tá fazendo um teste Nele Certo? A gente vai dar uma volta No mesmo percurso Que eu fiz ontem E vou tá mostrando aqui Fazendo um vídeo E mostrando pra vocês Certo? E quero dizer a vocês Que nos ajude a divulgar Aciona O likezinho aí Curte E nos ajude a divulgar O nosso trabalho Quero desejar a todos Que são inscritos Aqueles que vão assistir De dia a de noite A paz de Cristo Jesus Pra todos